esse é smartphone mesmo rodando android e esse aqui ele tem resistência a água e poeira é isso água e poeira e impacto também ai é impacto sério ver que ele é bem reforçado aqui né tem uma tela legal uma tela lcdps a gente consegue perceber isso aqui aqui ó galera quem fica aí com problema de de falta de sinal pode se virar bem aqui com esse smartphone esse é o dl1 né a gente vê aqui que ele tem os botões aqui todos protegidos aqui justamente por causa da sua proteção contra água e poeira e ele é bem reforçado tem um visual aí que lembra bastante produtos do exército tal é realmente ele passa aquela sensação de resistência esse smartphone ele vai ser lançado quando é para o final do ano também e se chega no final do ano tem já sabe o valor dele é 1499 aqui a gente vê que ele vem com uma superior quad-core ele vem com android kit cat ainda uma versão mais antiga mas acho que a idéia dele aqui é ser um celular mais resistente tem 8 gb de memória interna e vem também com duas câmeras câmera traseira de 8 megapixels a frontal sabe quanto que é não é a câmera dele parece até uma boa qualidade boa né legal e esse aqui qual modelo que é ele é o power phone power phone ele é um celular comum mas com uma um reforço bem grande aí com alguns recursos diferentes né e da verdade ele tem 30 dias bateria autonomia e carrega e pode usar como um power bank 30 dias de ele ele tem uma autonomia de 30 dias então que é que não tem como reclamar de falta de energia é tem uma lanterna bem forte também aqui na parte superior isso uma lanterna a legal e ele tem uma caixa de som também que ele carrega a caixa de som também que está e carrega até um smartphone um iphone completo ele carrega consegue carregar o smartphone que ele funciona compor bem com esse aqui ele é ele também tem uma caixa de som bem potente ele não tem que chegar no final do ano já tem preço para agosto ser ele tá 399 cheguei agosto por 399 reais legal é previsão beleza e e e